Começou hoje a quaresma, tempo de reflexão e penitência. Aqui em Unaí, no noroeste de Minas, os católicos lotaram as igrejas. A quaresma é um tempo propício de conversão, é um tempo favorável à nossa salvação. Então é um tempo em que a própria igreja instituiu para que nós pudéssemos melhor seguir a Deus. É um tempo de recolhimento, é um tempo de oração mais profunda para com nosso Deus. Durante a celebração, os católicos refletem sobre o verdadeiro significado da quaresma. Período de 40 dias de conversão e de preparação para a festa de Páscoa, a grande celebração da ressurreição de Cristo. Refletem sobre Jesus, que passou 40 dias em jejum no deserto e que sofreu até o dia da crucificação. O início da quaresma é marcado também com a distribuição das cinzas. A cinza, ela significa penitência, ela tem dois sentidos duplos. Cinza, penitência e também simboliza aí a nossa pequenez, a nossa precariedade. Uma vez que nós somos criados em mais semelhança de Deus, mas nós somos frágil. Então ela tem significado, assim, a nossa precariedade e também a penitência. A quaresma tem início todos os anos na quarta-feira de cinzas, no dia seguinte ao carnaval. Este período compreende seis domingos e estende-se até a quinta-feira santa, antecedente à Páscoa. E aí E aí